E aí galera, Tubarão na área, tô falando pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá topzera de mágica que é o retorno galera É o retorno, eu vou tá utilizando esse tubarão robô aí que a gente tem que jogar aí pro nível máximo, beleza? Conto com o apoio de vocês, o feedback, compartilha pelo menos um amigo de vocês Tio, mãe, amigo, primo, prima, irmã, o que for galera, notifica aí, notifica não né? Divulga galera, compartilha E outra coisa, uma parada muito importante, o primeiro link na descrição É o site que eu criei aí, vou tá postando tudo quanto é tipo de notícia a respeito de gamer, beleza? Então o primeiro link na descrição e corre lá que já tá ativo galera, tá ativo Vamos botar um jogar aqui que a gente vai partir com tudo aqui, que a gente aqui é carne de pescoço Eu não quero nem saber galera, eu não quero nem saber, vamos trocar aqui o mapa aqui Vamos ver qual mapa que eu vou, eu vou nesse mapa aqui galera, vamos no mapa aqui Foi o primeiro mapa que eu joguei e nós vamos com tudo aqui Mapa da Slange, vamos, 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 vamos sacudindo a roseira de geral aí Porque aqui é tubarão, tubarão robô galera, tubarão robô, loucura total Ha, 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 moleque Vamos que vamos, chegamos aqui no território aqui que é o nosso território, mano Já a sapeca geral, sapeca as tatarugas ninja ali Opa, opa, ele é muito grande, opa, letrinha H, show de bola Não vou me preocupar com o cachote, não vou me preocupar com... com as letras O que pegar aqui a gente vai na Tureba mesmo, tá Porque a parada aqui a gente tá voltando, galera, a gente tá voltando aqui Rapaz, o bicho é carne de pescoço hein galera, o bicho é carne de pescoço Eu não vi muitas coisas sobre a atualização do jogo, tá Não lançou um novo tubarão Tinha que lançar um... uma nova criatura Pelo menos de uma em um mês né cara Ou de dois em dois meses, sei lá cara, sei lá Deixa nos comentários de vocês aí, o que vocês acham, porque tubarão robô já tá mó tempão cara Aqui no tubarão robô já tá mó tempão, beleza Show, show de bola, se eu morrer eu vou gastar gema galera Se eu morrer eu vou gastar gema Já pegamos ouro aqui ó galera, já pegamos uma parada de ouro aqui Que a gente aqui é carne de pescoço mesmo Boa, 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 pega geral aqui ó, beleza Show, vamos subindo aqui ó Vamos subindo que a gente não quer nem saber de bomba, mano A gente não quer desviar de nada não A gente quer triturar todo mundo, malandro Triturar geral, pega esse rebicho nojento aqui Pega esse rebicho nojento aqui tuba Boa, 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 boa O que der pra gente sair a gente sai né Isso é grande verdade Vambora, vambora Nosso trevinho lá tá... Tá matando, tá destruindo a rebomba todinha Aí sim galera, aí sim, beleza Show Caraca malandro, destruí ali o tubarão branco Opa, ô caraca Olha isso cara, o quanto nós fizemos aqui ó Boa, boa, boa garoto Isso aí, destrói geral aqui ó Pega aí, pega o tubarão aqui ó Mega febre de ouro galera Mega febre de ouro Que isso moleque, que isso Tamo voltando com tudo Show tuba, show tuba Olha isso a pontuação nossa Caraca, pega o baleão, pega o baleão Sapeca geral, pega... Isso garoto, aí sim parceiro Quem manda aqui, tubarão robô Quem manda aqui, tubarão robô garoto Isso aí ó, pega aí ó Pega aí ó, show Subimos de nível, tá bonito Pega aí, pega os dois tubarões aí ó Mega febre galera Pega esse helicóptero safado aqui Peguei ele, já peguei Peguei nem vi Que é tão rápido mano É tão rápido Beleza, pega aí geral aí Vamos cair aqui no vulcão Vamos cair aqui no vulcão Aqui é um vulcão tá galera Peguei o Y aqui ó Tá faltando o... Opa, geminha, geminha Rapaz, é muita coisa aqui hein galera Vambora, vambora que vai morrer galera Vai morrer Travou aqui galera Que macubê é essa? Que porra é essa? Ah! Joga pelão da porra Travou aqui malandro Vambora, vambora Cara, caiu direto aqui nessa parada aqui ó E olha lá, não quer... Ah, porra Não quis sair daqui galera Que isso? Vamos meter o barril aqui ó Aqui coelha Aí, tá travando malandro Porra, moleque Sai daqui ó Pega geral Ha, ha, ha Moleque Loucura total Mega febre de ouro Mega febre não Febre de ouro aqui ó Show Destrói geral aqui Caraca, destrói esse sub-marino aqui ó Isso Explode ele na parede Explode ele na parede Já começou a aparecer esse bombão aí galera Porque eles viram que a gente tá carne de pescoço Na evolução total aí Tem um puto aqui agarrado aqui na... Na cauda do tuba Que nos solta Vambora time Vambora, vambora Vambora, meus mascotes Vambora Vamos direto aqui Caraca, olha isso Quanto nós já estamos Beleza, beleza, beleza Pegamos geral aqui Beleza Caraca, olha quanto sobrevivente Vamos pegar esse sobrevivente aqui ó Ih rapaz, não pode Vou morrer, vou morrer Vou morrer, moleque Aqui é carne de pescoço Vai com tudo Vai com tudo aqui Sem medo de ser feliz galera Sem medo de ser feliz Beleza, beleza, beleza Pega aí ó Show Caraca, já caí aqui nessa... É muita bomba mano É muita bomba Vamos por aqui ó Que isso mano O jogo tá pelão mano O jogo tá pelão Eu acho que eu vi criatura nova no jogo hein Ah, moleque Pega eles Ah, moleque Pega geral aqui ó A bola Boa, moleque Zona essa bola longe Mas não é bola rapaz Boa, boa, boa Febre de ouro aqui Show, show, show Pega geral ali O nadador Caraca, olha isso Pega esses tubarões todinho Rapaz Que estrago eu fiz agora Malandro Já, já vem a febre de ouro aqui Já, já Ih, moleque Explodi bonito Explodi bonito Geral aqui Beleza, show Ih, moleque Pega o tubarão branco aí ó Febre de ouro aqui ó Beleza Pega os golfinhos Vambora, vambora Tuba, vambora Tuba Vambora Uh, moleque Pega geral aqui Desce aqui malandro Desce aqui Que vai pegar a febre de ouro aqui ó Desce aqui Que vai pegar a febre de ouro aqui Não, não é aqui não É aqui ó É aqui ó Tem aqueles Tem os guarda-pau ali Tem os guarda-pau ali Tem, já sapequei aqui A gente pega a febre de ouro aqui ó Ó a macetinha galera Ó a macetinha viu aí Vem aqui que você pega a febre de ouro E já sapecando todo mundo aqui ó Já sai sapegando todo mundo aqui Pega geral aqui ó Beleza, show Explodi tudo Tem direito aqui Cadê a febre de ouro aí ó Uh, moleque Aí sim parceiro Vambora Isso Tem que deixar ele na frente Pra ele destruir a bomba cara Só que ele tá muito lerdo cara Ele tá muito lerdo Eu não sei o que tá acontecendo aí Com o nosso Opa, nível Nível, nível Seguimos de nível aí ó Vamos cair ali Cair ali a carne de pescoço Pega ele Já te esqui aqui não mano Já te esqui na minha praia não Malandro Já te esqui na minha praia não Beleza, show de bola Olha isso Uh, peguei Sapequei geral aqui Vambora Vambora que vai dar febre de ouro Com certeza Ó, ó Ó, moleque Aí sim ó Pega geral aqui ó Pega geral aqui Tá bonito Sapecando todo mundo Galera Sapecando todo mundo aqui ó Beleza, show Opa, opa Pega esses tubarãozinhos aí ó Pô, aqui tem uma bomba aqui ó Vambora Vamos meter o pé pra cá Galera, vamos meter o pé pra cá Que nós já limpamos tudo Que tem direito ali Beleza Beleza, beleza Beleza Ele explodiu uma bomba ali Eu caí na bomba ali Vou morrer de novo Vou morrer de novo Vou morrer de novo Porque tem bomba demais E o nosso trevo Tá dando mole pra cojaque Beleza, show Caraca O salto que eu dei, malandro Olha isso Caraca, moleque Vamos tubar Vamos tubar Pega aí ó Não, não, não Pega esse Ah, tragou, moleque Pega ali ó Pega geral ali Pegou Ah, isso aí Foi Foi por um triz, galera Foi por um triz aqui ó Pega aí ó Show Caraca Ele ficou gigante Caí na bomba Puta merda, malandro Puta merda Mais três geminhas aqui, galera Mais três geminhas aqui Tudo que a gente tá ganhando Tudo que a gente tá ganhando no jogo Beleza, beleza, beleza Caraca, malandro Não para de ter bomba, cara Não para de ter bomba Que isso, malandro Que isso Pô, pensei que eu tinha morrido, malandro Caraca Que isso, moleque Ih, rapaz Aquela parada ali é sinistra Ah, e por isso que eu gosto Daquele atômico, né O atômico pega essas paradas todinhas aí E não morre, tá O atômico é carne de pescoço Com relação a essa parada aí Vamos descer aqui ó Opa, 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 opa Olha isso, moleque Olha isso Não tinha isso aqui Renovou agora Uh, moleque Aí sim, parceiro É loucura total Ha, ha, ha Moleque Por que que eu parei de jogar esse jogo, galera Eu não sei O jogo é muito divertido Baixa esse jogo aí, galera Baixa esse jogo Porra, vou jogar esse jogo até no meu site, malandro Todo mundo sabe que, porra Tubarão ama o Angry Shark, o Word Eu curto também o Evolution Mas o Word é o Word, né Galera Mega Febre aí, malandro Mega Febre aqui Logo aqui embaixo Não pode, Tubarão Aqui embaixo não, malandro Mega Febre aí, ó Pega geral aí, ó Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Pega aí, ó Show, show de bola Ih, moleque Deu um caldo, galera Deu um caldo aqui, ó Deu um caldo Caraca, fiz uma pontuação top, hein, galera Fiz uma pontuação top Uh, na hora que eu entrar aqui Aqui dá ponto pra caramba Nove milhões, galera Nove mil aí, ó Show, show, show Uh, nove milhões de pontos Explodiu, galera Explodiu Vamos dar uma olhada lá no menu Lá, não vou gastar mais nada aqui Vamos olhar o menu Vamos olhar as paradas de tubarões lá Pra gente poder ver O que que tem aí, ó, galera Nível 14 Vamos ver se a gente pulou pro nível 15 Nível 15 Olha isso Pulamos Opa Pulamos dois níveis nessa brincadeira aqui, cara Dois níveis nessa brincadeira O jogo é frenético O jogo é divertido demais, tá Vamos botar um play aqui Olha isso, galera Olha isso Essas paradas todinhas aqui, ó Tem uns itens novos aí, ó Só 200 diamantes Não vou gastar nem correda braba Vamos ver o que que tem de novo aqui, cara Essa parada aqui não tinha Tá Essa parada não tinha aqui, ó Detalhe do conjunto Pelo menos eu não lembro Tá E essa parada aqui de câmera aqui também, ó Não sei Não lembro Caraca 750 De ouro, mano 750 de ouro Beleza Isso aqui tinha, tá O sapo tinha Mas deu uma melhorada aí Isso aqui, ó Colete pré-histórico Beleza Vamos aqui na cauda Pra gente poder ver aqui Que tem de novo aqui Beleza Vamos passando rápido aqui Ó De melancia, mano De melancia, ó É de melancia, mano De melancia Bagulho sinistro, moleque Sinistro Isso aqui É o chapéu, né É o chapéu Beleza Ó Chapéu, ó Tá vendo aqui, ó Isso aí do Futebol americano Isso aqui, ó Eu também não lembro De ter isso aqui no jogo Beleza Não, eu lembro De repente eles mudaram a skin Pode ter sido, né Mudou a skin Caraca É muita coisa, cara É muita coisa mesmo Vamos ver aqui os tubarões aqui Não mudou nada Quer ver, ó Não deve ter mudado nada nos tubarões Não mudou nada nos tubarões Última que eu roubo mesmo Então vamos voltar aqui Então, galera É isso daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Bota aquele like Tamo junto aí, rapaziada Um abração Fui